Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Luiz Henrique. Luiz Henrique, eu gostaria que você falasse, né? Como é que você vê esse momento do time do CSA no Campeonato Brasileiro? Cara, um momento meio complicado, né? Mas vamos sair dessa fase aí, voltar a vencer. E o mais importante é fazer gols e somar na competição. É a semana de treino, né? O que é que vocês têm trabalhado mais? Principalmente a criação, o acerto do passe e a finalização, já que os gols têm um número muito pequeno? Sim, tivemos agora uma semana para trabalhar, né? O professor Mousa vem trabalhando bastante aí no último terço do campo, né? O último passe, a finalização. E tenho certeza que vamos chegar sábado forte para vencer a partida. Nessas últimas partidas, você participou contra o Náutico, participou contra o Operário, contra o América pela Copa do Brasil. Como é que você considera esse seu aproveitamento? Muito embora você tenha sido titular por muitas vezes e vestido também a camisa do CSA durante essa competição. Principalmente foram nove vezes como titular durante essa temporada. Como é que tem sido para você essa temporada principalmente, hein? É uma temporada muito boa para mim, né? Números bons, fiz muitos jogos aqui já. E nesses últimos três jogos, o professor Mousa me colocou em campo, né? Acho que fruto do treinamento, venho treinando bem, fazendo a minha parte, sempre respeitando os meus companheiros. Mas na hora que o professor Mousa optar, eu vou estar ali sempre à disposição dele. O que a gente tem visto de você é o que você é no total? Você acha que pode render muito mais ali como meio atacante, hein? Eu acho que eu posso render mais um pouco, né? No começo da temporada fiz bons jogos, grandes jogos. Então eu posso render um pouco mais, continuar trabalhando aí para ajudar o CSA. Uma coisa, né? Você marcou um gol somente até agora no CSA. Você sempre foi assim de marcar poucos gols? Ou espera realmente ser mais decisivo nos próximos jogos, hein, Luiz Henrique? Eu sempre fui esse jogador de marcar poucos gols, né? Chego bem na área, mas sempre fui de marcar poucos gols. E vou continuar trabalhando aí para melhorar essa parte de finalização aí, para ajudar o CSA. É, talvez a gente não fale com você na sequência das coletivas na próxima semana, né? Porque tem esse jogo contra o Novo Horizontino e já no meio de semana tem um jogo contra o CRB. Você atuou o primeiro clássico do Alagoano, né? Mas o segundo clássico você já não participou, né? O segundo, no caso, né? Está esperançoso de participar desse próximo clássico? Como é que você vê um clássico para quem é principalmente o jogador aqui da terra, hein? Cara, jogar um clássico é sempre bom, né? E ainda mais para mim, que sou daqui de Maceió. Então, se o professor Moza optar para me colocar dentro de campo, vou dar o meu máximo. Porque sabemos que o clássico é um jogo que todo jogador quer jogar, né? Então, se o professor Moza optar para me jogar, vou estar à disposição dele. Está na mão de vocês, ou melhor, está no pé de vocês esse crescimento, né? O CSA se reencontrar com a vitória, o CSA voltar a marcar e sair principalmente dessa área incômoda da tabela de classificação, né? Só depende de vocês, né, Luiz Henrique? Sim, só depende da gente, né, dos atletas, a tirar o CSA dessa situação. E é trabalhar forte para que chega sábado e a gente consiga sair com a vitória e com os três pontos. Para quem é da casa, principalmente, né, poder erguer o time nesse momento, emocionalmente é uma coisa, assim, muito importante para você, para o Didi, que também é outro lá na Guana, que está no grupo, né? Sim, claro, deixar o CSA lá em cima da tabela é um orgulho para a gente, que é da terra, né? Então vamos buscar isso aí, para ajudar o CSA a subir para a Série A. Confiante? Sim, confiante. Um grande abraço, bom jogo, hein? Obrigado. Coletiva finalizada. Música E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma